E afinal, ciências contábeis é igual a economia ou é diferente de economia? Não sei. Qual a semelhança entre ciências contábeis e administração? Você já parou pra pensar nisso aí? Não! Sim, você que tá querendo fazer um curso e ainda está indeciso, eu vou trazer aqui algumas dúvidas esclarecidas sobre a diferença entre ciências contábeis e economia, pra te ajudar a escolher melhor aí a sua profissão. E sem mais enrolação, vamos esclarecer a primeira dúvida mais comum sobre o assunto. O curso de ciências contábeis é semelhante ou não é semelhante à economia? E a resposta é o seguinte, na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em ciências contábeis, a área principal é registrar e analisar contas. É concentrado no funcionamento dos agentes econômicos, sejam empresas, órgãos públicos ou terceiro setor. A contabilidade foca na entidade que atua no mercado, no registro das operações dela e na prestação de informações sobre o patrimônio. Já a graduação em economia é voltada para a chamada macroeconomia. O profissional dessa área aprende a ter uma visão do funcionamento do mercado e da economia como um todo. Preste atenção, do mercado e da economia como um todo, no qual estão inseridas as instituições. Já aproveitando o embalo, eu vou falar aqui um breve comentário sobre a administração, porque também gera muita confusão entre administração, contabilidade e economia. O foco da administração é na gestão da empresa, questões estratégicas, recursos humanos, marketing e por aí vai. A contabilidade, no caso, vai avaliar justamente os efeitos econômicos dessas ações aplicadas pelos administradores. Então você repara que o contador, o economista e o administrador trabalham sim, meio que interligados, mas eles não fazem as mesmas coisas. O foco é um pouco diferente de cada uma dessas três profissões. Vamos esclarecer agora uma outra dúvida muito comum. Para ser contador, você tem que ser mestre em matemática? A resposta é não. A área de contabilidade não exige conhecimentos profundos de matemática pesada ou fundamentos mais densos dela. Embora o curso aborde tópicos como estatística e cálculo não são demandadas habilidades complexas na profissão, é possível contar também com os avanços tecnológicos para fazer as operações matemáticas no seu dia a dia. Atualmente temos muitos sistemas informatizados que nos auxiliam na profissão. No entanto, apesar de não ser necessário ter conhecimento tão aprofundado em matemática, é interessante que o estudante tenha prazer em lidar com números. Afinal, boa parte das tarefas da contabilidade envolve números. Neste aspecto, com certeza o estudante de economia vai enfrentar uma matemática bem mais complexa durante o seu curso acadêmico do que um estudante de ciências contáveis. Na contabilidade, eu já cansei de falar aqui neste canal em vários e vários vídeos. Não é só matemática. Você vai precisar fazer cálculos, sim, como por exemplo, de percentual, mais e menos, enfim. Essa é a matemática mais básica. Mas todas as faculdades já permitem o uso da calculadora e também na profissão você vai realmente usar sistemas informatizados. Então você não precisa ser um mestre de matemática. Pelo contrário, ciências contáveis você tem que estudar muito direito e outras matérias aí que não tem nada a ver com matemática. Por exemplo, tem que saber sobre leis de trabalho, sobre leis previdenciárias. Enfim, contabilidade está muito ligado ao direito também. E não é só matemática, pode ficar tranquilo. Agora, vamos à terceira dúvida bastante frequente, que é a seguinte. Toda empresa precisa de um contador ou não precisa de um contador? Uma dúvida bastante interessante, né? Porque se toda empresa precisa de um contador, sinal que tem mais emprego. Agora, se não precisa, sinal que tem menos emprego, né? Por que você vai contratar uma coisa que você não precisa? Então, vamos esclarecer essa dúvida. E a resposta é sim, toda empresa precisa de um contador. As empresas de pequeno porte não precisam necessariamente de um economista ou de um administrador, mas obrigatoriamente precisam de um contador. O controle e a prestação de contas são imprescindíveis a todas as organizações, independentemente do tamanho ou da finalidade delas. Isso faz com que o mercado da profissão seja amplo e que a oferta de emprego satisfatória. Além de atuar especificamente nas empresas, é possível também trabalhar em escritórios que prestem o serviço de contabilidade para quem os contratar. As firmas individuais, por exemplo, podem preferir contratar o escritório. O serviço encomendado por elas começa já na abertura da empresa e na legalização de todo o processo. Então, o lado bom de ser contador é esse, é emprego garantido. Afinal, a empresa é obrigada a contratar um contador. Então, não tem essa, tem que contratar mesmo. Sendo assim, tem mais emprego. Agora, um administrador, infelizmente, não é obrigado a ser contratado. Até porque o próprio dono da empresa pode ser o administrador, mas ele não pode ser o contador. E para abrir uma empresa, por exemplo, uma padarinha, um bar da esquina, você sabe que você não precisa contratar um economista. Mas você é obrigado a ter um contador. A não ser que você for microempreendedor individual. Mas aí já é um outro caso. No caso do microempreendedor individual, você também não precisa de contador. Mas, passou a crescer um pouquinho mais, aí é obrigado a ter o contador. E isso não desmerece as outras profissões. Pelo contrário, porque todas elas são muito importantes na sua área. O administrador é essencial dentro de uma empresa. E o economista também. Apesar de não ser obrigado a ter um economista ou administrador, eles são fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. Vamos para outra dúvida. A rotina na profissão contábil é muito difícil ou é fácil? E a resposta é depende, mas geralmente é mais pesada. De fato, as tarefas envolvem questões de responsabilidade, como prestação e fechamento de contas, a necessidade de sempre fornecer dados corretos e de cumprir os prazos, faz com que o profissional trabalhe sob pressão. Apesar disso, a existência de recursos tecnológicos para auxiliar pode facilitar a execução das tarefas. É importante também entender que a demanda de trabalho é sazonal. Por exemplo, em início de ano, as declarações do imposto de renda podem sobrecarregar as equipes. E agora, pessoal, vamos para a última dúvida bastante frequente deste vídeo. É necessário ter conhecimentos além da contabilidade para ser um contador? E a resposta é sim, né, meu amigo? Qual a sua mensagem para a terra, Belon? Apenas que busquem conhecimento. Apenas que busquem conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor profissional você vai ser. Essa área que o contador atua é uma área muito disputada por profissionais de economia, de direito e de administração. Se a pessoa mantiver somente a formação nos números e no registro de contas, ela vai perder a oportunidade de ampliar sua participação no mercado. O bom contador é importante ter visão de negócio, habilidade de planejamento e conhecimentos do cenário econômico. Especializações, por exemplo, podem aprofundar questões como controladoria, auditoria, mercado e finanças. Eu sempre recomendo a necessidade de ir além da formação básica. Embora existam muitos profissionais no mercado, tem a procura por aqueles que não se limitam às questões fiscais, que tenham noções aí de gerência, por exemplo. Então o bom contador tem que estudar sempre. O bom contador, o bom economista, o bom administrador tem que estar sempre estudando, tem que ser autodidata, tem que estar com a educação continuada, sempre procurando se aprimorar para ser o melhor aí do mercado. Você não estudou para ser o pior do mercado, né? Você estudou para ser o melhor, então continue estudando para se manter assim. E para aprender um pouquinho mais, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Neste canal eu falo sobre empreendedorismo, educação financeira, abertura, encerramento de empresa, falo também sobre os seus direitos, às vezes trago algumas curiosidades e diversão, então aqui é diversão e educação garantida. Inscreve-se aí, o conhecimento é totalmente grátis. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV, e siga no Instagram, arroba leotirraoficial. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo, e até a próxima. Que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, vou ter o maior prazer em responder. Valeu! Agora eu vou tomar um tereré aqui, porque depois desse vídeo, para gravar, nesse calor aqui, com o ventilador e ar-condicionado desligado, tem que pegar, tomar um tererézinho aí, para poder refrescar, né? Para quem não conhece aqui, é uma bebida típica do Mato Grosso do Sul aí, né? Uma bebida bem geladinha. Chamate é muito parecido com chimarrão, e é uma delícia. Valeu mesmo, pessoal, por ter inscrito aí no canal, aí chegando quase 100 mil inscritos. Pô, isso aqui é sensacional. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul.